Aprenda a colocar a gente no devido lugar O dia que alguém gritar com você pela primeira vez Avise pra ele Você atravessou a fronteira do relacionamento que eu estabeleço Vai embora Volte pro outro lado Nenhum Escute o que eu vou falar Nenhum homem bate na mulher de primeira Ele empurra primeiro Xinga primeiro Porque ele quer medir o seu nível de tolerância Aí você se decepciona com gente E vem pra igreja Ah Senhor, se o Senhor pode Jesus sabe Que quem vive uma situação dessa Há muito tempo Provavelmente já está com a fé esmorecida Já está com as forças abaladas Porque ele sabe quem você é Quanto tempo você está lutando pra alcançar o que você quer Você está parecendo sanção Fazendo força e empurrando moinho Sem sair do lugar Sem ver resultado nenhum Você está lutando pra alcançar o que você está lutando Você está lutando pra alcançar o que você está lutando Você está lutando pra alcançar o que você está lutando Você está lutando pra alcançar o que você está lutando Você está lutando pra alcançar o que você está lutando Obrigado.